Música São atribuições do esquadrão de demonstração aérea estimular e desenvolver a vocação e mentalidade aeronáutica valorizar a força aérea brasileira e o sentimento de patriotismo expressar o profissionalismo de todos os companheiros da FAB demonstrar o alto grau de treinamento e a capacidade dos pilotos brasileiros comprovar a qualidade dos produtos da indústria aeronáutica brasileira contribuindo para a integração entre a FAB e as demais forças estimular o entrosamento do segmento civil e militar ligados à atividade aeronáutica representar a FAB no exterior como instrumento de divulgação difundir a política de comunicação social do Comando Aeronáutica e participar do processo de integração nacional durante a nominação da nossa equipe eu acabei me esquecendo de dois integrantes que vieram hoje, o capitão Kafka, piloto número 5, está junto comigo aqui no palco e o nosso jornalista, o aspirante Rogério responsável aí por fazer o nosso registro fotográfico e é isso aí pessoal, agora atrás do ponto, chegam as sete aeronaves e mudam a sua formatura para a formatura Cobrinha Show e iniciam as passagens de reconhecimento Tais passagens visam identificar obstáculos no solo bem como proporcionar o reconhecimento de referências do terreiro e eventuais avaliações meteorológicas o que torna a demonstração ainda mais segura para os pilotos e para todo o público presente e agora pela nossa direita sete aeronaves já dispersadas iniciam as passagens pelos dois eixos de demonstração a nossa demonstração é composta pelos eixos primário e secundário a maioria das nossas manobras são realizadas da esquerda para a direita e de frente para a nossa direção aqui é o público e agora pessoal pela nossa direita Número 4, Capitão Furtado Número 6, Capitão Bezerra e o Número 7, Capitão Reis Então pessoal, os objetivos da passagem é conhecimento que vocês podem observar que a gente está com uma área aqui de instabilidade, chuva e a gente faz justamente essas passagens para poder verificar dentro do nosso eixo de manobras que a gente não vai ter uma posição dessa por hora tudo tranquilo e agora no eixo principal como eu havia dito aos senhores o eixo secundário é o eixo horizontal sempre da esquerda para a direita e agora no eixo principal o comandante vai fazer a passagem de novo para reconhecimento da área Pessoal que estiver na área do estacionamento aqui mais próximo ao palco os senhores vão ter uma visualização melhor Olha o comandante aí pessoal Coronel Garcia Dá um tchau aí galera Capitão Drote Capitão Furlan Capitão Vitor Kafka Bora o número 5 Número 5 Número 5 Número 5 Número 5 Capitão Furtado Capitão Bezerra Número 7 Número 7 Isolado Capitão Reis Capitão Furtado 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 A Esquadilha e a Fumaça, senhores, tem dois displays. Display são um conjunto de manobras que nós realizamos durante a demonstração. Nós temos um display alto, que contempla cerca de 50 manobras, e um display baixo, para situações em que nós tenhamos alguma restrição meteorológica. Vamos aqui para a cobertura aqui, galera, que a gente vai conseguir visualizar melhor. E agora sete aeronaves em formatura Concorde, iniciando a demonstração da Esquadrilha da Fumaça, com sete aviões. O comandante, em cima, perna de oito pela esquerda, senhores. Pernas de oito são manobras que nós fazemos para nos reposicionar no eixo de manobras. E agora o líder comanda a mudança de formatura de Concorde para a flecha. Observe os números, dois e cinco, dois e três, cinco e nem a mudança de formatura. Revisões em três células, uma célula com quatro aeronaves, a outra com duas aeronaves e o número sete isolado. Para a liberação do sete. Liberação. Já! A frente do público, o voo invertido, uma das especialidades da Esquadrilha da Fumaça. Recupera agora o número sete. O número sete está aqui à nossa esquerda. Ele está realizando agora uma pena de oito para se reposicionar e retornando para realizar um turno barril. Olha lá pessoal, o número sete pela esquerda iniciando o turno barril. Palmas para o número sete galera! Cruzamento! Já! E a nossa esquerda senhores, dentro em breve, observaremos as quatro aeronaves em evolução cobrinha show. Elas iniciam uma manobra chamada turno de cobrinha. Dessa manobra, as quatro aeronaves alinhadas, executam a mudança de formatura durante o giro. A nossa esquerda senhores! Observem o giro, as quatro aeronaves mudando de formatura. Para a formatura diamante! Palmas para as quatro aeronaves senhores! E agora as quatro aeronaves. Iniciam o retorno em curva pela esquerda, a nossa direita senhores. Da nossa direita as quatro aeronaves. Irão fazer a mudança de formatura para a formatura seta. É. Peronese em formatura diamante. Ouça senhores, o ronco dos motores das quatro aeronaves A-29! É a bandeira do Brasil sendo conduzida cada vez mais alto, senhores O número 7 ingressa na arena para a realização de um turno de quatro tempos Pela nossa direita agora Os números 5 e meia Ingressam para wing-overs com troca de liderança Mano número 5 aí galera Nessa manobra wing-over, eles trocam de lado Passando por cima da outra aeronave Não tenho muito o que fazer agora Não tenho muito o que fazer Os números 5 e meia agora realizam a perna de oito para reposicionamento Iniciarão uma manobra chamada panqueca Nessa manobra, o 5 em voo invertido E o número 6 em voo normal Realiza uma manobra Um giro em frente ao público Inicia a panqueca Os números 5 e meia Palmas para o 5 e meia pessoal A nossa frente, senhores Agora as quatro aeronaves após realizarem wing-overs simultâneos Iniciou a separação Números 3 e 4 à nossa esquerda Números 1 e 2 à nossa direita Vamos vibrar aí galera Cada uma das duas aeronaves irão realizar pernas de oito E se reposicionar diante do público Para a execução do sensacional cruzamento duplo E se reposicionar diante do público E agora as duas aeronaves Duas à direita e duas à esquerda Aproximam-se para o cruzamento Puxada em giro Já A nossa esquerda Ações aeronaves em formatura espelhão 1, 2 e 3 em voo invertido 4, 5 e meia 4, 5 e meia em voo normal Essa é uma nova foi desenvolvida Ações aeronaves E aí Ações aeronaves E agora ingressa o número sete, pela nossa direita. O sete interna de oito pela direita iniciou seu retorno. Foi esse outro. Venha iniciar o inacreditável Barril de Devonho! Seis aeronaves ligam suas fumaças E muda a formatura para a quadrinha show Olha a nossa direita, pessoal Pessoal, pessoal, seis aeronaves agora Vamos embora! E agora aqui por trás do ponto, senhores, onde seguem o número 7, Veneno Energia Para se despedir! Veneno Energia Vamos para o número 7, senhores! Veneno Energia Vamos para o número 7 Agora a nossa frente, seis aeronaves Tocco, mais para a quadrinha Ligada, se despede-me Desta emocionante demonstração que está pelo volto Pessoal, vamos ao número 7 A minha primeira geração é o piloto do número 6 Todos todos juntos agora A minha primeira geração é o piloto do número 6 Vamos lá! Sali! 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 Senhoras, agora a fumaça retorna para Sorocaba, nosso público de apoio. E todos os pilotos do Esquadra da Fumaça, como disse sempre os anjos da guarda, são formados na Academia da Força Aérea. Para se tornar um piloto militar e secretário de exame de missão, ao curso de formação de oficiais aviadores da academia. Exame para ambos os especializados anualmente também. Então, pessoal, para mais curiosidades, a Força Aérea tem diversas oportunidades de servir e de estar trabalhando junto à força, tá? Então, pessoal, ingresso no www.fab.mil barra ingresso para amar as informações. Muito obrigado a todos aí pela presença. Um dia de chuva, né, e a gente permaneceu aqui juntos. que tivemos aí, graças a Deus, a nossa demonstração. Obrigado a todos pelo carinho. Beleza, obrigado a todos pelo carinho, pessoal. Temos a nossa tenta aqui com produtos oficiais. E eu gostaria de agradecer. Não posso nominar todos, porque se eu nominar todos eu acabo, de repente, esquecendo de alguém que esteve aí atuando. Para que isso tudo pudesse acontecer, gostaria de agradecer ao prefeito Quequer, o Danilo, por todo o apoio e a Prefeitura de Capela do Alto. Obrigado a todos pelo apoio que os senhores deram aqui ao nosso esquadrão. Um grande abraço a todos. Bom retorno aos seus lares. Fumaça! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto